A intenção do Ceará Esporte em Clube era atropelar o seu arco inimigo, se fala em paz né, não existe paz entre dois clubes, tirá-lo da Copa do Brasil e o tiro saiu pela culata. Fortaleza ganhou com um time inferior, o Ceará com um time bem superior, inclusive se dando o luxo de ter o Magnata no banco e entrou no segundo tempo. 2x1 Fortaleza, tchau tchau Ceará, certo? E tem mais, há dois anos que o Ceará não ganha do tricolaço, virou freguês de caderno. Desculpa, mas é verdade, fanático.